Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo no canal. Sintam-se em casa, fiquem à vontade, que esse canal é pro barbeiro. Pra você que tá cansado de ir na bancada várias e várias vezes trocar de pente, pra você que quer mais agilidade no seu dia a dia, eu vou fazer o degradê dois pentes passo a passo aqui pra vocês, transição de dois dedos, tá? Com pente e um e-mail especial. Na sequência, já pula uma marquinha de cabelo ali, deixando de forma estratégica, com a máquina na zero alta, seguindo ali, dividindo essas transição ao meio. Agora aqui, vamos começar a disfarçar de cima pra baixo, com o pente 0,5 especial, alto, médio e baixo. Sempre utilizando a ponta da máquina, sempre utilizando o peito da máquina e bastante leveza na mão, tá galera? Logo logo eu vou passar aqui pra você em detalhes, como que você passa a máquina na hora que você for utilizar o pente 0,5 e o pente 1,5, tá? Essa marquinha de cabelo que ficou aí, ó, divida a alavanca e ao meio, com zero média, zero intermediária. Tá? E vem disfarçando e sai de forma simples e fácil. Agora, eu vou alternando e fazendo um pontilhado ali, observando onde tem alguns pontos mais densos, mais escuros. Tá feita a nossa área de transição de forma simples e fácil aí, galera. Esse corte aí no dia a dia, como vocês podem observar, tá? Agora, vamos fazer a junção aí do fade lateral e aresta, movimento reto, pente 3 como base, tá? Pente 3 como base, movimento sempre reto, tá? Galera, antes esse cabelo aí eu já tinha passado o pente 3, tá? Ele tava enorme, só que eu gosto de tirar o excesso, beleza? Então, sempre que chega um cabelo grande, eu uso o pente 3, tá? Agora, o pente 1,5 especial, galera. E aqui tá o detalhe, ó. Elevo a máquina e trabalho com o peito da máquina, tá? Sempre que eu for utilizar o pente 1,5 alta e o 0,5 alta, sempre eu utilizo o peito da máquina e bastante leveza na mão, tá? Fui com ele alta, sequência. Venho com ele baixo, mas utilizando ali a ponta da máquina, beleza? E olha só, galera, eu tô trocando os pentes aí diretamente no dia a dia, tá? Pra vocês verem. Ó, eleva a máquina e trabalha com o peito na máquina aí, como eu falei, com o pente 0,5 especial, galera. E é muito simples, mano. Ele faz o trabalho do pente 1, alta, média e baixo, tá? Você vai pular esses pentes aí, você vai pular essa troca de lavanca aí, que ia demorar com certeza bem mais, tá? Agora vamos fazer aqui aquele pontilhado pra deixar mais top esse nosso corte, tá? 0,5 alta e vem alternando, observando onde tem alguns pontos mais densos, mais escuros, beleza? Por último aí, galera, observa aí como que já tá ficando, mano. Eu nem passei tesoura desfiadeira, ó. Já fica naquele efeitozinho quadrado, fica muito top, galera. Por isso que eu uso o movimento reto nas laterais e aresta, tá? Porque já sobe conectando e diminui o meu tempo com essa tesourinha aqui, beleza? Depois eu faço um leve pente corrido só pra deixar bem uniforme mesmo, pra ficar mais perfeito. Vou passar aqui pra vocês a forma que eu corto o topo, tá? Galera, se você tá curtindo, já se inscreve e deixa aquele like, tá? Olha só, pergunte ao cliente a medida que ele quer. Já dou 1, 2, 3, 4, 5, 6 tesouradas, tá? Eu vou até ali, próximo à coroa ali, beleza? E faço isso de um lado e do outro, certo? Agora vamos aferir ali a nossa franja. Beleza? Tirando somente aquela quantidade necessária. E eu gosto de aferir esse cabelo, de conferir, usando pente corrido, galera. Isso mesmo. Pente corrido, ele proporciona eu tirar o cabelo da medida que eu quiser. Na medida que eu quiser. Então, quanto mais eu puxo pra fora, menos cabelo eu vou tirar, tá? Então é muito simples e fica muito conectado, galera. Fica muito top. Aqueles cabelos chatos, clientes chatos que ficam pedindo pra você baixar e não tem como. Mas eu faço sempre assim no pente corrido. E esse é o resultado, galera. O link das máquinas que eu utilizei nesse corte aí, Pop Barbe Med Show, na descrição do vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele likezão. Se inscreve, compartilha com seus amigos. E observa aqui quais os outros degradê que eu vou estar trazendo aqui na técnica 2 pentes, tá? No meu dia a dia, eu só uso ela. Se você curtiu, fala aí o que você achou, meu parceiro. Tamo junto, galera. Vamos que vamos.